Boa sorte pra você, estamos na torcida, apostas em mãos, bolas posicionadas, sorteio da Timmania, valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas, numeradas de 01 a 80. Estamos na torcida, boa sorte pra você que apostou, bola verde, número 63, verde 63. Bola azul, número 25, azul 25. Lembrando, amanhã, quarta-feira, tem Loteria Federal às 19h e às 20h, tem Mega Sena, tem Kina, tem Super 7. Bola cinza, número 68, cinza 68. Foram sorteados três números, mais uma bola na tela, branca, número 10, branca 10. Agora, faltam três números, boa sorte. Bola vermelha, número 61, vermelha 61. Na Timmania, você ganha a partir de três acertos. Bola cinza, número 18, cinza 18. E agora, vamos chamar o sétimo e último número da Timmania, bola marrom, número 04, marrom 04. Vamos conferir as sete dezenas sorteadas no concurso 1683 da Timmania. As dezenas sorteadas foram 63, 25, 68, 10, 61, 18 e 04. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Agora, conforme explicamos, o globo será reabastecido para o sorteio do time do coração. Eu vou pedir ao Felipe, nosso colega da Caixa, a Tainara, nossa garota da sorte, para que realizem este procedimento, recolhendo as sete dezenas sorteadas na Timmania, colocando-as no suporte em cima do globo número 3, ou seja, do mesmo globo, utilizado para o sorteio da Timmania. Para o sorteio do time do coração, são utilizadas também 80 bolas numeradas de 0 a 80, o mesmo universo de números da Timmania, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Você acompanhando cada detalhe por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook, direto aqui do Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. A Gleidiana e a Lucindra, nossas auditoras populares atentas, acompanharam este procedimento de reabastecimento do suporte em cima do globo número 3. Tudo preparado? Passaremos, então, ao sorteio do time do coração, bolas posicionadas. Vamos lá? Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Sorteio do time do coração. Boa sorte para vocês, estamos na torcida. Bola verde, número 43. Verde, 43. E o time do coração é... Misto, do Mato Grosso. Misto, do Mato Grosso, é o time do coração. As auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br.